o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje calma porra ele não vai vir ela tem muita gente vamos embora 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 que não vai que foi calma a gente tá ali cara fica tranquilo que eu tô aqui eu protesto todo mundo olha o instagram olha o instagram é lá mesmo lá em cima do telhado é em cima do telhado mesmo que ele é maluco vocês andam sozinho rapaziada a gente tá eu eu o padre o choque a ana estamos no subara aqui passando na highway sentido túnel sentido com a cena ué vazou seu pé claro é maluco filho eu vou ficar aí é o cara vai chegar com o lero na mim eu não vou mentir mais eu tô metendo louco eles vão com tudo assim na facina você não sabe o que é não sabe quem é vou procurar que nem louco aí eu vou não mas ele que não sabe quem nós é nós é o bichão é só cantar nas montanhas Vazio Vem aqui Vem aí se você vê alguma coisa aí Olha Ele acabou de explodir o capitão do... explodiu o hélice do capitão Vai, fica aí, fica aí Fica aí, eu achei bom Eu achei que foi bom, na hora que eu falei Corre não, vamos de hélice, ficar junto Não, o hélice tá parado Jogou o hélice do capitão longe O que é que vocês estão? Onde é que a gente vai se encontrar agora? É aí que eu vou restaurar Tem que ser num lugar... é seguro, cara Vocês querem conversar... olha o lugar que vocês querem conversar também Entra aqui, ô... entra aqui, ô Prínio Aninha, você vai aprender que... Aqui, Prínio, aqui, Prínio Não existe lugar seguro Que isso, cara Eu quero estar mais com vocês, hein Bora, 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 Prínio Tá, gente Não aconteceu droga não, rapaziada Tão correndo pra caralho Onde você tá? Na caixa d'água Vocês acabaram de passar aqui Vamos lá, vai o toque pra cá Onde você tá? Você acha que você tá seguro do nada? Aparece um bicho Puxa 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 Vamos... vamos central É bicho, não tem nada por aqui não, hein Sumiu o cara já Achei, achei, achei aqui dentro, aqui, 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 vem cá, vem cá comigo, comigo, embaixo que não é, vem, 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 vem Troquei, 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 troquei aqui, ó, não é ele, vem, 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 troquei, troquei, troquei aqui, hein, criatura Não sei, é um cara vestido de, acho que é um cientista Bora, bora Onde é que vocês estão? Rende ele, rende ele, não mata Rapaz, deixa o cara ir, vai embora, rapaz Vocês também gostam de cavucar a lava com um pedaço de gravidos? Essa aí é uma das entradas ou tem outra? Tem a da frente, ele entrou pela de trás. Olha aqui a da frente, não dá um anse e vê o que dá. Olhou nos fundos, Gordão, aí? Olhei, não tem nada aqui não. Ele entrou aqui mesmo, ele olhou, me viu e voltou com a roda de estar aqui dentro. Estou aqui dentro? Não, não. O cara entrou dentro da parede. Saída pelo fundo também, cara. O Gordão passou por lá. Então, mas se ele saiu lá até o Gordão chegar lá, o cara já estava longe, pô. Eu acho que era roupa laranja, velho. Ela me deu uma distorcida de longe. Estou aqui, você não está escondido? Estou aqui no retrilho do trem, mano. Esse cara evaporou. Descreve pra mim como que o cara estava, ô azul. Era uma roupa de cientista, mas eu não deu pra ver a cor. Na hora que eu cheguei perto, ele me deu. Laranja? Poxa esse caminhão, maluco, aí. Distorceu, sabe? Ah, tá preso. Coma bem que mal tem. Ó, eu tenho certeza que esse é o Capetão e ele gostam de carros clássicos. Ah, agora eu tenho a... Vai sempre ter. Esse cara, esse cara que atirou. Subiu já. Ô, consegue mandar logo aqui pra... Ouvi tiro. Quem que atirou? Quem que atirou? Oi, eu. Tem uma escada aqui, ó. Tira no teto? Estou aqui em cima do teto agora. Estava. Aqui no teto com o galinho. Subiu muito rápido. Tá, estou subindo aí. O Coringa mandou a localização pra mim, estou aí. Coringa, quem mandou fui eu. Mas a minha é muito mais confiável, né? Oi, Capitão. Tá vendo, né, Plimper? Você tá vendo, né? Capitão. Tá vendo, Capitão. Fala como é você? Sozinho aqui dentro do galinheiro. Cadê você? Tá pedindo a correr dentro do... É, trouxa. Vai, lógico, você saiu de todo mundo daqui, ó. Pala, ele não tá mais aí no galinheiro, não. O galinheiro na parte de trás aqui. Quer carona, cara? Eu tô de L aqui. Deixa lá no... Aqui, aqui, aqui no galinheiro, no galinheiro, no galinheiro. Dentro? Um palhaço aí, mas aí, corre, cara. Matou, matou o Zé, matou o Zé. Não foi nada, fi. Já deu jeito de resgatar o Zé. Sim, sim. Trouxe o Zé de volta aqui, relaxa. Bora, bora. Toma cuidado, gente. Esse assassino aí, ele tem... Poderes sobrenaturais aí, ó. Quem subiu um L? Quem subiu um L? Tá indo embora um L lá, ó. Gente, um L foi embora, acendi do praia, mano. Quem subiu um L? Quem subiu um L? Tá indo embora um L lá, ó. Gente, um L foi embora, acendi do praia, mano. Vem, vem, vem. Alguém quer ir? Eu vou atrás dele. Eu tô aqui, na frente do ganheiro, coitinho. Só atrás. Ué, L. Tô indo, tô indo, pode. Bora ver a live do Prínio. Coitado do Prínio. Já resgatou, Rosinha. Não, Prínio. Ah, ele tá aqui! Meu Deus. Ele tá aqui! Nossa, pegou o Prínio. Ah, ele tá se encodendo nas latas de lixo, velho. Vai pro Prínio, vai pro Prínio. Não, mano. Ai, calma aí. O do Prínio também tá todo escuro. Pegou, rapaziada. Eu quero ir pro hospital, hein. Eu quero ir pro hospital. Rapaziada, ó. Ó, uma louca. Só uma metinha. Só uma metinha do bem pra você. Viu? Consegui vir pro hospital. Prínio, onde que esse cara veio parar? Meu Deus do céu. Que doideira, velho. Caraca. Prínio tá lascado. Tirar da live dele aqui. É só pra ver de onde que ele tá, velho. Depois que eu morri, rapaziada. Eu abri a dele porque tava tudo escuro. Que daí daqui, meu Deus, cara? Capitão, currinha, caminharia. Opa. Miranha, acho que foi dormir. Opa. E aí, Zé? Cadê o capitão, Zé? Tá com você? Tá não, cara. Acabei de acordar aqui do hospital. Foi também. Ele falou pra andar sozinho, então andou sozinho. Praia não. Vocês estão na onde? Tá, mas frigorífico aqui no estoque aqui. Tô indo nesse frigorífico aí. É galinheiro. Galinheiro. Capitão tá aqui. Aqui aonde? Ah, praia. Eu não vi, mano. Vai tá na rádio. Vai tá na rádio. E aí, ô Zé? Opa. Desmaiou, cara? Tem nada aqui, cara. Não aconteceu, não. Eu tava atrás de um assassino, cara. Do nada a gente encontrou você desmaiado lá. Putz. Mas não tem nada em lugar nenhum. Sorte que eu, seu herói, encontrei você. É, estão procurando lá dentro, procurando fora. Nem rastro. Eu sou um anjo, né, Zé? Mas daqui a pouco vai aparecer foto do Plínio morto aí. Cadê o pessoal? Estão tudo atrás do capiroto lá. A gente vai lá, vai lá aonde? Bora lá. Então, bora a gente. Ele manda logo pra vocês, hein? É só decifrar a foto. Quando ele mata alguém, ele sempre posta onde ele deixou o corpo. Mas já demorou demais pra postar, viu, cara? Mas faz só o Plínio que ele matou. Por isso, tá demorando. Vai entrar todo mundo aí? Cuidado. É. A gente tá aqui dentro. Tá aqui, rodando. Porra, velho. Cadê o Plínio? Vou ligar pra ele. Ligou pra ele ou não? Já volto. O Plínio não tá na rádio, não? O que aconteceu? Mano, o Plínio não atende, cara. Ele tá vivo? Deve ter ido de vala, velho. Deve ter ido pra vala. Quer olhar ali em cima ali? Tem umas salinhas ali em cima ali, ó. Vem cá. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Gente, eu vou deixar o resto da missão com vocês. E eu vou lá, tá? Tá ok, então. Valeu, tamo junto. Obrigado. Qual é a coisa seu chamar? Fala aqui, ó. Tá faltando um senha aqui, ó. Tiro? Fui eu, Codinho. Relaxa. Dedinho nervoso. Tem nada, cara. Pô, tem. Vocês estão noche ainda, né? Tem nada. Pegarei, filho de Frank. Na aurora. Nada, cara. Bora dar uma vasculhada por aí. Eu tô ligado pra ele já? Tô tentando, cara. Ele não só chama. Chama o Natênio. Tô olhando aqui, não sei lá. Vai vasculhar dentro desses lugares aí, ué. Bora, 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 bora. Lugar vazio, tudo nada. Capitão, tá tudo certo aí? Positivo. Tô no pro L aqui, tá? Tem que descer por aí. Tem 13 aqui na porta. Tinha nada aí, não, cara. Tô tentando chegar aí, véi. Que eu tô com o carro meio bomba aqui. Rapaz, esse cara sumiu. Ô, gente. Essa van que tá parada aqui é do assassino. De frente pra garagem. Aqui, aqui, aqui. Eu acho que foi o Rosinha que pegou. Eu que parei ela aí. Poxa, essa van aqui é do assassino, viado. Ah, não. Essa aí não. Olha na foto aí do negócio dele. Não, é que essa van você pega lá no fundo, entendeu? Ah, tá. Cara, que susto. Aquele galpão vermelho ali. Fechado, será? Cadê? Atrás. Aquele vermelho lá. Qual, cara? Lá atrás, atrás. Voltando ou indo pra frente aqui? Voltando. Aquele vermelho lá, ó. Portão vermelho. E aí, ó. Esse, ó. Na direita. Ah, esse aqui? Não tem entrada aqui, não, cara. Vamos ver pelo outro lado. Que os caras ficam em choque, ó. Que liga. Que Deus, cara? Aí, eu posto a foto do Prínio no chão, ó. Como é que é? Posto a foto do Prínio no chão, esse 888. Tivei, não creio. Cadê? Capitão, todo mundo. Será que não é nenhum daqueles galpão? Aonde? Ele tava lá pra trás, não era? Putz, que bosta. Será que não tá de uma casa dessas? Acho que não, né, cara? Tá sozinha, Zé? Tá bom, aqui. Vem mim. Feliz, ó. Ficado em choque. Bora, sai. Bora, sai. Bora, sai. Vai ver ele na bota. A gente acha que é os bichos. Maluco. Pode andar sozinha. O que acontece é andar sozinha, né, mano? Putz, sai fora. Aqui não tem nada, parece. Tô lá, Zé, no acessamento lá. Portão no ar. Então onde, paleto? Galinheiro. A gente vai descer pra cidade agora. Ah, vá, vá, sério? Galinheiro, gordão. Tô aqui. Carro do Coringa andando na pista. Tá foto, pô. Saru, tá... Tô aqui, gordão, galinheiro. Aí, ó. Passei, passei. Tô foto do brindo de pendurado, olha. Hein? Passei pro outro lado. Tô indo pra cidade. Pendurado. Foda, cara. Cadê você, gordão? Tá aqui, meu amigo. Acabou de passar com nós, mano. Pelo carro aí, ó. Você acabou de passar. Vem descendo o sentido, é... Cidade pela pista que você veio. Fica, um carro na garagem lá, hein? Viu, ó. Qual carro de vocês? É a grota, Zé. Tem aqui? É a barragem da grota, Zé. E aí, marquei. Vamos lá, resgatar o truço. Cadê, capitão? Tô na garagem, cara. Volta aqui, Zé, pra cá. E aí, capitão? Onde que é? Capitola? Esse carro velho aí. De onde foi esse carro velho? Não sei, né? Passar lá de pique. Tá dando certo? Tô aqui na cidade. Puxa o carro. Acho que meu carro tá dentro do QG. Tá vendo? Bora, Zé. Não, esse não, né? Esse dá. Aí, postaram a foto lá, ó. Lá naquela barragemina. Bora, bora. Vai pro centro lá, cara. No HP, mais ou menos. Rapaz, calma. Esses caras correm. Pô, tem que dar uma olhada no motor do meu carro. Ele não corre nada. Por quê? Tá ruim? Nossa, meu carro não anda igual esses aqui, não. Eu ajeitar ele depois. Vai deixar ele fulgurado lá. Pra falar um textão. Alguém já pegou o Plínio? Não sei. Pegou na onde, cara? Se ele me falar, fica difícil. Se eu olhar pra prestar atenção e olhar no Instagram, o Plínio foi sequestrado. O cara postar... Cara, eu voltei agora. Como é que eu vou saber se ele foi ou não sequestrado? Como é que eu vou saber se ele não usou agora? Tá pra cá, tá pra cá. Então, devonta, pô. Fala, pô. Faz que doideira, hein, direitinho. Monstro é louco mesmo, hein. Ele já passou, se levou ele. Aqui, ó. Tá com o assassino, levou ele pra outro lugar, não? Bota aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se é aqui mesmo, ó. Dá um tiro no azul aí. Deita ele ali. E aí, vamos tirar foto pra ver se fica igual. Nossa, arregacei o carro do capitão. Tamos arrumado o pneu aqui do capitão que eu dei embora. Tô mexendo no trem da gravação aqui, rapaziada. Bati o rock. Fui mexendo no trem daqui de Narda. E o carro é muito rápido. Deixou o carro andando sozinho. Bateu no... Tô indo lá no HP. Deixa eu estar lá. Me postou uma foto aí. É, tá olhando os rosinhos. Cara, vai esse... Olha a diferença foto. Pé da casa aqui, né? Tá grove lá dos rosinhos, né? Grove. Rapaziada, voltei, ó. Aquele carro é tão rápido que me regaçou tudo. Vou pegar um lanche ali. Eu vim com a lanche. É, vai lá na grove. Vai fazer uma estraga lá agora. Eita, conhece esse chinelo. Eita! Ele me pendurou. Pensa num dash forte, hein? Pensa num dash forte, hein? Porra. Rapaziada, essa história de hoje, coisa boa. E vai ter continuação, hein, rapaziada. Vai ter continuação, rapaziada. Ô, Zé Periquita. Rapaz. Lembremos que eu não lembro de muita coisa, não. Ô, Choque, você pegou meu carro? Fala comigo. Não. Caralho, meu carro. Deu, rapaziada. Até dois. Valeu. Falou. E fui. 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 Fui.